Minutos de Esperança, com o pastor Elias Brenha Olá, tudo bem? O texto de hoje está no livro de Daniel, capítulo 3, versos 16 a 18 Responderam Sadraque, Mesaque e Abidinego ao rei Ó Nabucodonosor, quanto a isso não necessitamos de te responder Se o nosso Deus a quem servimos quer livrar-nos Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente das tuas mãos, ó rei Se não fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses Nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste Essa é uma história incrível Quero dar a você um rápido histórico do que a Bíblia fala sobre esses homens Daniel 1, 17 nos diz que eles eram judeus piedosos A quem Deus havia dado o conhecimento e a inteligência em toda cultura e sabedoria Daniel 2, 49 nos diz que esses homens, juntamente com Daniel Tinham sido nomeados para posições de autoridade na província de Babilônia E devido à posição deles, eles provavelmente desfrutavam de muitas coisas Que não só os judeus, mas também a maioria dos nativos não desfrutavam No entanto, um dia a situação mudou O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro e decretou que todos deveriam prestar culto a essa imagem E se alguém desobedecesse, seria queimado numa fornalha de fogo ardente Porém, a Bíblia diz que os três hebreus não adoraram a imagem de ouro E quando foram levados gente do rei para explicar o porquê não adoraram a imagem O que lemos acima foi a resposta deles a Nabucodonosor A coragem e a audácia deles fez com que Nabucodonosor, antes de jogá-los na fornalha Aquecesse sete vezes mais a fornalha Porém, o final da história é extraordinário Deus livrou aqueles hebreus da morte Quando eu leio essa história, sinto muitas vezes que ela se parece muito com a história da nossa vida Quantas vezes por sermos fiéis a Deus, as fornalhas da nossa vida são aquecidas sete vezes mais Isso é real Porém, quem acredita no verdadeiro Deus e confia inteiramente em suas providências Nunca estará sozinho Benjamin Franklin disse Viver é enfrentar um problema atrás do outro O modo como você encara é que faz a diferença Albert Einstein escreveu A felicidade não se resume na ausência de problemas, mas sim na sua capacidade de lidar com eles O que você precisa saber hoje é o seguinte O nosso caráter não é feito na crise Ele é só demonstrado As crises e as provações sempre revelarão o melhor e o pior que existe dentro de você Não sei qual a fornalha que você enfrentará hoje Ou qual fornalha que você já está enfrentando em sua vida Mas uma coisa eu posso afirmar com segurança Deus nunca vai abandonar aqueles que são fiéis a Ele Então segure firme nas mãos de Jesus E Ele te sustentará em todas as suas fornalhas Eu quero orar por você Feche os seus olhos Querido Deus e Pai Obrigado porque o Senhor nos sustenta em meio às mais fortes fornalhas da nossa vida Obrigado pelo exemplo desses três hebreus Que foram fiéis Que não se renderam a adoração àquela estátua E que manifestaram sua lealdade para o Senhor E mesmo que Nabucodonosor tenha aquecido sete vezes a fornalha E tenha jogado-os dentro dela O Senhor estava com eles no meio da fornalha Ó Deus Quantas fornalhas estão sendo reais em nossa vida Mas queremos Te pedir que o Senhor não nos abandones Sozinhos no meio dessa fornalha Que o Senhor caminhe conosco Que o Senhor nos proteja Que o Senhor nos guarde Que o Senhor nos fortaleça E que o Senhor nos dê total segurança E total certeza De que mesmo que a fornalha seja grande demais O Senhor nos libertará dela E o Senhor nos dará a bênção que precisamos Para continuarmos sendo fiéis ao Senhor Que essa seja a certeza da nossa vida nesse dia Entregamos a nossa vida em Tuas mãos Mais uma vez e o fazemos Em nome de Jesus Amém Que Deus te abençoe mais uma vez Que a tua vida seja dirigida pelo Senhor Se você tem alguma necessidade especial Deixe aí abaixo do vídeo O seu pedido A sua necessidade E nós vamos interceder por você Compartilhe esse vídeo Compartilhe a esperança Inscreva-se em nosso canal no Youtube Igreja Unas PC E será uma alegria poder compartilhar com você Todos os nossos vídeos Que Deus te abençoe Que Deus te guarde E até o nosso próximo encontro Se Deus assim o permitir E até o nosso próximo encontro E até o 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 próximo encontro